Música Tá, agora eu posso ralar peito Ou eu posso continuar explorando esse mundo Explora, danada Eu não sei o que falta olhar na real Falta olhar ali, por exemplo, né, vamos lá Na verdade aqui eu vou parar Ah, é Já está consertada a escadaria Caraca, os caras fantasiados de novo É muito ridículo, cara Ó, apareceu um bagulho de tempo ali agora Ó, agora o cara apareceu aqui pescando, ó Que maneiro Pô, não é impossível, não dá pra pular em cima daqueles bunga ali Até porque esses bunga aqui não tem função nenhuma mesmo Ficar em cima deles, né, vamos combinar Vamos matar Não Porra, Maritão é idiota Porra Ah, foi, sou um banco Vamos ver o que tem aqui Vamos ativar esse bagulho aqui Caralho, apareceu lá embaixo Vamos nessa Bem fácil essa também, né Demorou Vamos voltar lá dentro do Vamos ver se apareceu alguma coisa diferente ali dentro Tem um amigo pescando lá pra gente ver daqui a pouquinho E aqui Dá dica, dá nada Tip-tip Tá Tip-tip é o peixe, né Tá O que mais tem aí? Broken pillar Um pilar quebrado Spike passage Ah, tem que voltar Beleza É isso da dica de três, né É Tá Então peraí Esse lance aí do Será que lá embaixo tem alguma Será que lá embaixo apareceu alguma coisa nova? Acho improvável Mas vamos ver Não tô afim de tomar dano Então vamos de peixe Olha aí É o... É o... Eita Não Vamos descer Pra ver o que tem de diferente aqui embaixo Aqui não tem porra nenhuma Fui enganado Ah, olha aqui, ó Aqui tem um pote pra gente plantar Uma semente Onde encontraremos essa semente? Vamos voltar Volta pra cá Não tem nada Tá, vamos sair Vamos tentar Vamos passar por aqui, ó Aqui a gente não veio da outra vez Não precisou A gente chegou pelo outro lado Vamos ativar o pique É pra abrir essa porta aqui Ah, tem um cara aqui, ó Tem um cara aqui pescando Que a gente Não mexeu com ele Onde o cara tá pescando? Ó, tem um Calma, eu tô aonde? Vamos entrar Vamos bem aqui Porque tem ali um... Não, não era aqui Acho que era aqui Também não Pode ser aqui, vamos ver Aqui, minha Aqui, minha A gente ainda não mexeu, não Já? Não, ainda não Uau Fácil Né? Ok, aquele zíper ali a gente já viu Lá a gente já pegou E aquele buraco ali na parede? Ali a gente já não foi Aqui a gente já não foi, hein Olha só que beleza Vamos nessa Ih, neguinho Uma coisa aqui Moedas Somente moedas Caraca, ele vai ser chato, hein Ok, ativa aqui Tá, cuidado pra não ser empurrado, né Ah, não Isso aqui não empurra, não Isso aqui é pra ajudar A continuar Ok Aquele bicho ali clássico do Super Mario Ele morre? Não Ok Queremos ir pra cá O que tem aqui? Olha só Cara, eu já encontrei quase tudo Esse mundo aqui Em questão de Dessa armada roxa, hein Faltou só três Essa mecânica aqui De ficar dando rolazão aqui Eu ainda não tinha visto no Odyssey não Ok, boa Não tinha nada ali do outro lado não Deixa eu voltar pra ver Não, tinha não Ok Ah, quase que eu erro, moleque Ok, pra cá não tem nada Só é pra cá mesmo Caralho Ah, não foi Mario, Mario não Mario não Mario não Não, 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 não Eu não sabia que ia voltar Ninguém me falou que ia voltar Né Merda Pior que quando eu ouvi o barulho Que eu apertei pra direita Ele não foi mais Vamos rápido Bora, boa, boa, boa Boa, boa, bigodudo Ok Tu viu isso? Sabe qual é a moral da história? A pressa, neguinho Inventou sua mãe Actifela da puta do bigode Ok Boa Inventei de novo Né, cara Dessa vez eu me dei bem Vamos logo Deixa eu parar daqui pra baixo A lua tá ali embaixo Porra, eu acho que tem coisa aqui pra cima Putz, putz Calma Deixa eu ver aqui Calma aí, rapidinho Mario, rapidinho Ó, tem um bagulho lá em cima Cara Eu não sei como chegar lá não Vamos voltar Vamos voltar Custo do que? 10 moedas? Quanto é que custa que eu não sei? 10 moedas, isso mesmo Dá pra ver Não sei por onde chega Ah, já sei É, não Quando essa parede aqui Ela vai descer Quando ela descer Eu subo nela Ó Ó Aqui, ó Malandramente Pronto Mais uma Power Moon linda Boa Power Moon pra caralho Que eu tenho desse mundo aqui Irmão Vou ficar loucão de moeda agora Boa Mais um pouquinho Crão, crão, crão Mandamos bem Né? Três moedas, cara Onde elas podem entrar? Elas só podem entrar dentro d'água ali Enfim Ah, tem o piroca lá que tá pescando Onde que ele tá pescando, cara? Sei lá Bom, eu tô Eu tô Aqui Isso aqui é embaixo d'água Se não me engano, né? Não 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 tem minha esquerda Tá Vamos chegar aqui, vai É aqui O pescador é aqui Olha ele ali, ó Pesca, pescador Cara, eu Eu juro que eu não sei Como é que funciona Pescar essa porra Desses bichos aqui, cara Errei Vem, danada Morde essa porra Seu arrombado Morde, danada Morde, danada Caralho Ei, foram embora? Aqui, ó Aqui, ó Gordinho 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 Olha ele aqui Ó, foi embora Gordinho Caraca Caraca Puxei Hum, miserável Tá aí, ó Pronto Excelente E agora Mas eu queria Eu queria moedas Roxas Vou te falar Que essas moedas roxas Estão intocadas Aí dentro Neguinho É só que Faltou olhar Vai Eu não olhei Ali em cima Também, ó Porra Vai se fuder Bunga Uau Eta Ah, olha aqui Esse aqui eu não abri Com certeza Porra, é aqui, hein Caralho Desvira essa merda, Mario Socorro É aqui, hein Porra, moleque Completei Completei Esse mundo aqui foi bem rápido Agora a gente precisa Ali, tem um ali no chão Que eu também não abri Abri sim Abri sim Aqui também tinha moeda Abri sim Certeza Olha lá Eu peguei já da nota musical Entrei ali Tudo aqui já tá resolvido, né Vamos pro próximo mundo Deixa eu só E gastar esse dinheiro aqui Vamos lá gastar um dinheiro Ah, falta semente Ah, falta semente É verdade Galera do chat aqui Deu papo Tá faltando a semente mesmo E também Tem uma outra parada aqui Que eu não Eu recebi uma dica De algo De um possível Uma possível estrela Uma possível estrela Entocada aqui Vamos dar uma olhada Olha aqui, cara O que você mesmo tá fazendo aqui, cara? Viagem Bora Bora Bora, Mario Porra Filha da puta Eu posso tacar isso aqui na cara deles É verdade Porra, Mario Bom, tem que... O que é isso? Vamos descer ali Tá Vai, bota aqui Acertar Agora é só esperar crescer Espera crescer Danada Porra O coração dá um de vida, irmão Tranquilo Vamos pegar aquelas moedas ali Porque é sempre bom Será que eu posso... Não, não dá Não dá Vamos dar uma olhada nisso aqui Calma aí Ah, tá É isso daqui Era a semente Ele tava dando a dica da semente Beleza Pilar quebrado Onde é que tem um pilar quebrado aqui, gente? Tem vários Tem vários, na verdade, né? Olha aí Excelente Pô, foi pro fundo da porra do lago, neguinho Tô passando mal Sobe, danada Talvez tivesse sido mais rápido Pegar um peixe, né? Excelente Excelente Moleque, é muita lua Que a gente já pegou aqui, hein? Rapidinho Velocidade da luz Né? Tamo tranquilão, neguinho E agora? Deixa eu ver se tem mais alguma dica interessante aqui Eu só tenho que esperar essa merda crescer Demora um pouco Aqui tem pouco até, né? A gente já pegou um montão Vamos lá comprar o resto das tralhas na loja? Depois a gente volta aqui na esperança dessa parada já ter Senão depois a gente volta aqui nesse mundo também, né? Não é muito problema, não Vamos lá comprar acho que o que resta na loja Comprar um bonequinho Já é Essa merda aqui Esse mundo é bem pequeno, né? Esse mundo aqui do lago é inclusive bastante pequeno, né? Ok Tá crescendo Tá crescendo Danada Vamos na rota? Vamos pro outro mundo logo, né? Pô, o nego fica abastecendo aqui com moeda Toda hora eu venho e cato a moeda dos outros, neguinho O nego Aí Olha isso Completou com folga Vamos continuar nossa viagem E aí